Fala galera, aqui é o AK. E aí, vamos jogar? Voltando aqui com Lethalte Ultimate Karnage e eu não sei o que eu faço. Não sei mais o que fazer. Vamos no Karnage Racing, que é meio tenso. Vamos embora. CTR. Esse negócio de fazer conta é uma merda. É uma merda! Eita, nego voando ali! Nossa! Jesus! Olha galera, tem que me matar ali. Nossa! Muita hora nessa calma galopim! Olha! Eita! Olha! Ave árvores! Ave árvores! Vi as árvores! Caralho, vocês estão com graça mesmo, hein! Toma na lomba! O cara se agarrou na raiz da árvore, tá certo! Esse aqui vai ser muito intenso, hein! Caralho! Eu não perdi a metade ainda! Eu tô longe de todo mundo nessa bosta, não! Ai caralho! Faz a curva, maluco! Eita! Velhos carros correm muito, cara! Eita! Velhos carros correm muito, cara! Ai, 44 segundos você tá louco! Adoro água nesse jogo! Adoro água nesse jogo! Ai! Vixe, 14 mortos! Bora! Eita! O que que é? Já faz ponta aí, maluco! Porfa! Pelo menos um bronze, velho! Eita! Vou pegar a mão da porfa, cuidado da porfa! Não, não faz curva! Cala, não faz curva! Vá para a eliseus! ai 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 esse mod de isola aqui é meio roubado ai caralho você ta maluco eu não cheguei nem perto não cheguei nem perto vai glomela todo mundo ai vai pega na traseira de alguém filha da puta nossa nossa eu não fiz ponto nenhum velho ta maluco eita toma na lomba jumento ah vai dar um passeio ae 15 mil pode ficar bonito agora sim sentindo firmeza ai 22 agora não pode ter pra fazer um negócio que preste passo pelo outro lugar e já ta tudo destruído não posso nem brincar destruído cara você ta maluco isso carro isso cadê ele porra só um pouquinho olha porra só um pouquinho olha porra só um pouquinho olha beleza bronze nós eita ai caralho que merda é essa eita 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 ai caralho mergulho eita 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 Pratinha, pratinha Caralho, essa curva aqui toda hora eu derrabo Segundo, dá para dar uma porraguinha aqui ainda Toma Olha a prata aí Aí, agora sim Dá um c**o garoto Acabou o tempo Deixa eu sair para o menu para salvar esse tempo aí Deixa eu sair para o menu Deixa eu sair para o menu LES Tô de boa Tô de boa Tô de boa Quero porraguada Quero porrar vocês Nossa Passa todo mundo, passa todo mundo Vai, passa logo Não passou ninguém, maluco Não passou ninguém, maluco Vai, passa logo Tô de boa Pra já tem Tiveu para fora da pista Oh, fã! Caralho, vai pra pista, filha da puta! Ai, maluco, eu tô doido! Mas isso ai não vai fazer nem 5 minutos de novo! Olha, o carro gostou do trigo, hein? Caralho, nossa cara, essa aqui foi horrorosa! Acho que foi pior que a primeira! Nossa, olha mais uma! Puxa, creta! Véio, não! Não, não é forte não! Pô, é negoável quando eu tô passando, velho! Puxa! Ai! Pera aí nos meus pontos que não tem nem essa porra, que é da puta! Puxa! 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 Tô louco! Vamos lá na tua longa! Jesus! Puxa! 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 Tá com pressa! Puxa! 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 Pois eu vou tirar em casa! Pode escudir essa piranha até comigo! Olha onde a mulher ficou! Olha onde a mulher ficou, só para não bater nela! Fica ali até amanhã! Ah saiu! Porra! O que eu gosto? Passa vermelho! Passa vermelho! Vai, vai, vai! Passa! Vai, vai, vai! Passa! Passa vermelho! Eu não vou fazer cheio de 5 mil, cara! Eu já fiz a prata para fazer ouro, isso aqui vai ser foda! Só porque eu estou gravando! Se eu estivesse gravando, eu ia fazer ouro! É foda! É foda! É foda! É foda! Pode piranha! Pode piranha com a bagunha de engraçada! É foda! É foda! Porra! Explode, caralho! Porra! É foda! É isso aí, personas! Valeu! Preguiça! Fui! Valeu, gente! Tchau, tchau!